Não, nesse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito, muito, Deus, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa, tem, não tem. Fala rapaziada, como é que vocês estão aí, tudo tranquilo com os tereeees, Coringão? Não, irmão, Fortaleza e Corinthians no Castelão em instantes, precisamos da vitória mais do que tudo nessa vida, irmão. É necessário o Corinthians ir lá no Castelão e ganhar esses três pontos do vice-líder Fortaleza, tarefa muito difícil, mas, né, a gente sabe como é que é o futebol, sabe como é que são os deuses do futebol e, de repente, acontece um milagre nessa tarde lá em Fortaleza e o Corinthians traz essa vitória para a gente, que a gente está precisando demais, porque depois vamos pegar Flamengo e Botafogo, irmão. Enfim, nossa parada não é fácil, é indigesta, vamos confiar na mística aí da cabeça do Corinthians, na mística de São Jorge, Charambadecaia, Gegiscan, Silvio Santos, não dê ajuda aí de cima, Silvio Santos, corintiano, doutor Osmar, que nos ajude nessa tarde em Fortaleza, irmão, pelo amor de Deus. E, claro, os palmeirenses que vão estar torcendo por nós, os caras fizeram cinco no Cuiabá, onde ajudaram nós, e agora é hora do Corinthians retribuir o favor e ganhar do Fortaleza, né, mano? Porque os caras vão estar torcendo para a gente, enfim, vai, Corinthians, essa tarde tem que ser Corinthians, irmão do céu. Enfim, antes de eu começar o react, quero falar com você que é CLT, está enforcado com as suas contas, né, amanhã, segunda-feira, né, você vai começar seu dia aí apertado, e aquela grana do FGTS parada no banco, realize seus sonhos, né, dê um upgrade na sua vida, com esse dinheiro parado, chame a mais ágil, agora mesmo. E não importa se você está negativado ou não, basta ser CLT, ter a grana no banco, que a grana vem para o seu bolso em até 24 horas. O WhatsApp está aqui, está no link do comentário fixado, fala que vem do gol corintiano, que é mais ágil, irá antecipar o seu fundo de garantia, com rapidez e segurança. E claro, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho, vai, Corinthians! Valendo no castelão, vamos para cima do lá, e o Corinthians, vamos pegar esse leão e jogar para lá, irmão. E aí, Cigal, e aí, Cigal, dá no pé aqui, Cigal. Boa bola, abre na esquerda, que bolão! Põe na área, pegou o gol, perdeu! Ele perdeu, não acredito! Animal, jumento! Boca de tilápia, rei do botico, rei do botox, como é que perde o gol desse esse animal? Joga na área, isso, filho! Sube, foi falta! Agora sai! Quem vem, quem vem? Dá lá no André Ramalho, dá lá no André Ramalho, dá lá no André Ramalho! Olha o cruzamento desse animal, vai chutar coco na praia, meu Deus do céu! Fica morando aí em Fortaleza, chutando coco na praia, seu animal! Tira! Boa, Matheusinho! Não desiste, não deixa sair para escanteio, irmão! Não deixa sair para escanteio, não deixa sair! Boa, filho! Estou pedindo um penal ali, jogador do Fortaleza, quero ver o replay, mano! A bola bate na barriga e bate na mão dele, não foi pênalti, não, irmão! Não foi pênalti, não! Olha aí, essa avenida! Olha aí, essa avenida! Vem, Matheus Bidu! Vem, Matheus Bidu! Isso! Dá o bote aí, dá o bote nele! Dá o bote nele, animal ainda cai, pelo amor de Deus! Tira o cruzamento, tomamos! Meu Deus do céu, velho! É o avenida, aqueles Matheus Bidu dos infernos! Os caras não sabem fazer uma falta mais no futebol, cara! É impressionante, irmão! Bora, Corinthians! Ele era o jogo, Corinthians! Isso, filho! Devolve! Faz um gol, chama para receber! Dá no cara, devolve, animal! Pelo amor de Deus! Come fome esse coronel também! E aí? E aí? Vai, Trelin de fundo, cruza! Vai, Trelin de fundo, cruza! E chega! Vai, Pedro Raul! Vai, Pedro Raul! Se consagra! É hoje, Pedro Raul! É hoje! Se redime! Vai, Pedro Raul! Vai, Pedro Raul! Vai para o inferno, Pedro Raul! Seu barra dos infernos! Jogador ruim! Vamos, Corinthians! Vamos, Corinthians! Vamos marcar, Corinthians! Vamos marcar que os caras estão chegando, Corinthians! Pelo amor de Deus! Tinha precisado de um golzinho, velho! E não pode tomar um! Chega nele! Vem, Charles! Vem aqui nele, Charles! Vem! Nossa senhora que come! O gol! Pegou! Meu Deus do céu! Ai, como eu sofro com esse time do Corinthians! Meu Deus do céu! Bora, Charles! Bora, Charles! Puxa, Charles! Dá lá! Saquei! Que bolão! Foi o Roberto só fazer! Faz o Roberto! Faz o Roberto! Faz! O Roberto não faz! Não faz! Ele não faz! Ele não faz! Ele nunca faz! Ele nunca faz! Meu Deus do céu! Que igreja! Que esse o da o pé! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Vamos! 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 Tá careando nosso gol! Vai, Coralão! Que bolão! Vamos! Filibate! É um chute de xeripa do cara, velho! Que essas pernas de quero-queiro de xeriema! Pelo amor de Deus! Dá-lhe uma pica no gol! E aí, André? Tá sozinho! Dá no pé! Dá no pé! Dá no pé, gente! Dá no pé! Isso! Ganhamos! Tá pedindo ali! Dá nele! Filibate! Filibate! Tira o chute do cara, velho! O cara não consegue aceitar! Sentimento de gol, cara! E ganha dois milhões pra fazer isso, irmão! Palhaçada! Bem, isso! Quem recebe aqui no meio? Ai, meu Deus! Esse cruzamento na área! Os caras estão ganhando tudo! Esse cruzamento nosso! A gente não ganha uma de cabeça, irmão! Vai, Cacá! Daqui! Daqui! O burro dos infernos também! Vou te falar, viu, cara! Os caras não sabem jogar futebol, irmão! Vai, Bagri! Vai, Bagri! Lua de gra! Meu Deus do céu! Tá amadurecendo o nosso gol, irmão! Tá amadurecendo o nosso gol! Vamos ganhar esse jogo aí! Que bolão! Vai, me do! Pra fora! Meu Deus do céu! Eu não aguento! Eu não aguento, não! Eu não aguento, não! Olha os homens chegando! Boa, filho! Boa, filho! Chega nele! Isso! Tira o espaço! Chega nesse Belon Lopes, que ele é do Palmeiras! Chega nesse Belon Lopes, que ele é do Palmeiras! Boa, boa, Daniel! Agora vem aqui, não deixa ele chutar! Ai, meu Deus do céu! O Cacá! Nada! Nada! Ele tá dando pênalti, gente! Eu não tô acreditando! Não foi nada! Ele deu pênalti pra Fortaleza e não foi nada! Você tá maluco, Juiz! Você tá maluco! Que que foi pênalti, né? Aqui na China! O VAR tem que chamar, irmão! O VAR tem que chamar! Ele foi lá no VAR e vai anular! Vai anular! Vai anular! Anulou, irmão! Anulou! Claramente o Cacá pega na bola lá! Pegou na bola, só depois teve um tranco ali, irmão! Pô, ainda bem! Graças a Deus salvaram nós! Pelo amor de Deus, velho! Vamos, Charles! Vamos, Charles! Bolão! Que bolão, Galo! Vai, Roberto! Fez, Galo! Galo! Galo fez! Tirou! Ele tirou! Ele tirou! O balão não entrou, irmão! Não é possível! Não é possível! Que zica que esse time tem, irmão! Não dá uma hora aí! Não dá pra ficar de uma hora aí pra trás, Matheusinho! Faz a falta! Faz a falta! Nem faz a falta! Vamos tomar atira, Matheusinho! Ah, mano! O que é isso, velho? Palhaçada! Calhaço! A gente é palhaço! A gente é trouxa mesmo! É tudo trouxa! O torcedor do Corinthians! Seus safados! Seus vagabundos, velho! Vocês perderam de ganhar esse jogo de 4x1, seus animais! E tomam gol do Fortezé bem feito! Quem não faz, toma! Quem não faz, toma! É a maior máxima do futebol! E foi isso que aconteceu nessa tarde em Fortaleza, irmão! 1x0 pro Fortaleza! Que se o Corinthians tem... Cara, dois! Dois centroavantes bons! Dois centroavantes mediano que sejam lá na frente! Não perderia esse caminhão de gol que a gente perdeu contra o Fortaleza! Um absurdo a gente perder uma partida dessa! Estando na zona de rebaixamento e os caras viram esse negócio! São líderes do campeonato, irmão! Pô, a gente precisava desses três pontos demais! E os caras não conseguem caprichar! Não conseguem porque são ruins! Pedro Gaú é horrível! Iroberto é horrível! Cacá é horrível! Mateuzinho é horrível! Bidu é horrível! Um monte de nego horrível nesse time do Corinthians! É enredo pra Série B! É enredo pra rebaixamento! Guardem essa partida! Guardem essa partida contra o Fortaleza! Porque a gente vai se lamentar lá em novembro, dezembro! Se não for rebaixado antes! Se não for rebaixado antes! Faltando 14 partidas pra acabar o Campeonato Brasileiro! 13 partidas! 13! Precisamos de 8 vitórias de um time que ganhou 4! Faça as contas, Corinthians! Vê se a conta fecha! Vê se Iroberto, Pedro Raul, Romero, Matheus Bidu, Mateuzinho, Cacá vão tirar a gente do rebaixamento! Se você acredita, irmão! Você é um sonhador! Porque eu já não acredito mais! Pra mim é Série B e com força!